Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde não deixa ele às 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? em verdade vos digo se ele a encontrar ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam do mesmo modo o pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos tempo do advento, tempo da chegada, tempo da presença tempo da iniciativa de Deus que quer ir ao encontro de todas as pessoas ninguém fica excluído do amor de Deus Deus não se esquece das pessoas de vez em quando alguém usa uma expressão comigo que eu procuro com jeito mas consertar ah Deus fica muito triste comigo por causa dos meus pecados eu não sei se Deus pode ficar triste nesse sentido humano porque parece que ele se sente atraído atraído para ir ao encontro porque ele sabe que atrás daquele pecado da falha cometida por uma pessoa existe uma dignidade fundamental que é fruto do seu amor porque ele fez todas as pessoas para a realização para a felicidade para a plenitude da vida com ele para que a pessoa viva a experiência da salvação todos fomos feitos para isso todos fomos feitos para esta comunhão com Deus daí nós entendermos o quanto Deus vai à procura e ele quer chegar a todas as pessoas através do seu amor mas também através das nossas atitudes se nós acreditamos no amor de Deus haveremos de ser sinais expressões deste amor que vai ao encontro de cada pessoa que perto de nós possa parecer perdida ou afastada estender a mão conversar com a pessoa abrir-se para a presença dessa pessoa acolhê-la são gestos que somos chamados a fazer são gestos que expressam a nossa comunhão profunda com o amor de Deus e o nosso desejo de comunhão com todas as pessoas para que ninguém fique ou se sinta excluído deste amor de Deus é o convite que o Senhor nos faz para vivermos a palavra que a igreja proclama no dia de hoje que é a palavra de vida eterna é a palavra você éo é ando é o o lá Legenda Adriana Zanotto